Galera, estou trazendo esse aplicativo porque tem muita gente indicando e ganhando mil reais aí, ó, facilmente. Então, por isso que eu estou ajudando vocês com esse aplicativo para vocês se cadastrar. Para se cadastrar é somente um e-mail e você vai criar uma senha e baixar o aplicativo. Todo mundo conhece o Melios e quem não conhece, eu estou trazendo aqui para estar conhecendo. Veja só um dos benefícios. É só uns, tem vários. Um dos benefícios é ganhar cinco reais por cada indicação. Então, cada pessoa que você indicar, baixar o aplicativo, entrar com um e-mail e uma senha, só isso, você já vai ganhar cinco reais aqui, ó. Já ganhei quinze reais e está pendente aqui para eu estar recebendo. O segundo benefício, além de você estar indicando e ganhando cinco reais, Se você indicar cinco pessoas e ela fazer compra entre duzentos e quinhentos reais aqui na plataforma, você vai estar ganhando mil reais. Basta essas pessoas entrar, se cadastrar e fazer compra no aplicativo que você vai ganhar mil reais, caso essa pessoa bater a meta. Eu estou deixando o link aí, ó, na descrição e nos comentários para você baixar por ele e ganhar cinco reais também pela indicação. Então, tem que baixar por esse link que eu estou deixando aí para vocês ganhar e ganhar esse dinheiro aí pelas indicações. Eu vou ensinar passo a passo como se cadastrar. Outro benefício para você que faz compra em supermercado é aqui, ó, nota fiscal. Então, você vai pegar suas notas fiscais, caso você gere um CPF, pede para colocar o CPF. Coloca aqui, ó, que você vai estar ganhando cashback. Tem produtos aqui também, se você comprar no mercado lá, ele automaticamente vai conseguir identificar na nota fiscal e você vai estar ganhando o dobro. É muito dinheiro que você pode estar ganhando com cashback também de supermercado com nota fiscal. Mais um exemplo aqui. Coloquei algumas lojas aqui, porém, tem mais de trinta disponível aí. Então, você pode escolher a loja que você quer comprar aí e ganhar cashback. Você vai comprar e ganhar um valor de volta. É só apertar na loja que você quer e ganhar um desconto aí, 2%, 3%. Tem loja que você tem com pom até de 100% de volta de cashback. 100% do valor que você comprou. Então, aproveite, né? Outra coisa maravilhosa. Peça um cartão de crédito Melus. Ele é 100% gratuito. Não tem anuidade. E aqui, ó, até 2% de cashback nas compras. Então, toda compra de qualquer lugar que você comprar, você vai estar ganhando cashback. Isso é bom. Nem todos os bancos favorecem isso. É 2% de tudo que você comprar, você vai ganhar de volta. 2% você compra e você vai estar ganhando de volta. É maravilhoso essa opção do Melus. Então, eu vou ensinar vocês agora a baixar, que é muito simples se cadastrar e baixar. É simples. Para baixar e se cadastrar, eu estou deixando esse mesmo link que eu vou apertar aí nos comentários e na descrição. Então, você aperta em cima desse link aí, ó, que vai te direcionar para essa página aqui, ó. Ó, está carregando aqui. E aqui, ó, está escrito, você recebeu 5 do seu amigo. Então, se você já baixar, você já vai ganhar 5. Aí, aqui, ó, você vai colocar um e-mail, como eu falei. A senha, vai colocar aceita todos os termos aqui e vai criar a conta. Assim que você colocar um e-mail para você colocar uma senha desse e-mail e criar a conta, ele vai pedir para você baixar o aplicativo. Você vai baixar o aplicativo. Pronto, você já vai ter acesso ao aplicativo. Eu vou fazer o cadastro aqui e já vou te mostrar. Pronto, já fiz o cadastro. Pediu para eu baixar o aplicativo. Já coloquei novamente o e-mail que eu coloquei lá, a senha que eu criei. E agora aqui está pedindo habilitar a biometria. Então, eu vou habilitar a biometria. Pronto, já entrei, já cadastrei aqui. Agora é só eu começar a indicar as pessoas e ganhar até mil reais, caso essas pessoas fazerem compra aqui nessas lojas aqui, comprar GIFT, qualquer coisa que elas fizerem aqui, posso estar ganhando também mil reais pelas indicações. Tem que digar 5, essas 5 pessoas também têm que fazer isso. E olha que legal aqui também, como eu falei para vocês, cashback de até 100% do valor, que aqui é limitado a 20 reais. Então, se você compra um produto aí de 30 reais, você vai estar ganhando 20 reais, não vai estar pagando só 10. Então, é muito maravilhoso esse aplicativo. Então, já baixa aí pelo link que eu estou deixando nos comentários, dúvida, pode perguntar também. E até a próxima, deixa o seu like, se inscreva. Fui! E aí E aí E aí E aí